A gente vai fazer artesanato, porque a Celeste Damião tá aqui já. Tudo bom, meu amor? Tudo bom. Bem-vinda. Obrigada, saudade. Gostou do slime? Adorei. Nossa, eu tava agotando. Fiquei com inveja de você. Que delícia. Antes da gente fazer o nosso artesanato, eu vou chamar uma imagem também, pra você assistir junto comigo, que é outra, né, que faz parte dessas imagens que trazem satisfação pra gente, que é a imagem do sabonete sendo cortado. Você já viu isso? Então, se você não viu, você vai ver agora junto comigo aí, ó. Gente, eu vou te falar que tem... Olha, 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 olha que delícia. Ai, meu Deus do céu. Não dá prazer de olhar, Celeste? Tá fantástico. Olha, olha, quadradinho perfeitinho. Só tem que tomar cuidado pra não cortar a mão, hein, crianças. Verdade, verdade. Criança esquece, só adulto pra mexer com isso aí, viu? Só adulto ou criança... Olha esse, esse da Johnson. Fantástico. Perfeito. Ah, meu Deus, você viu isso, Marcos? Não dá uma coisa boa ver um negócio desse ou você não liga? Essa sensação de sabonete, mais ou menos, né? É. É, arrepia. Não é? Dá um... É arrepiante. Olha esse, então. Gente, que lindo. É, se fosse com a unha, talvez fosse mais complicado ainda. Não, com a unha não. Não, com a unha não. Com a unha não. E eu vou te contar que tem uma menina no Instagram que ela ficou tão famosa em cortar sabonete, com certeza é uma delas aí, que ela recebe sabonetes do Brasil inteiro, do mundo todo. O pessoal manda sabonete pra ela cortar, gente. Pensa. É sensacional. Pensa. Celeste, você que era uma terapeuta, mexe com sabonete, mexe com vela, mexe com cheirinho gostoso. Já fez isso? Não. Você já tinha visto isso? Eu vou ter que fazer. Não. Vou ter que experimentar. Eu vou falar pra vocês que eu também nunca fiz. A gente tentou fazer um aqui. Vamos fazer junto. Quero fazer junto com você. Sabe por quê? Se eu cortar meu dedo, eu vou ter que sair do programa. É. E aí vocês comandam, vocês vão lendo o que tá aparecendo ali e beleza. Combinado? Perfeito. Combinado. Nossa produtora, a Bárbara Escoca, que é uma pessoa muito... tem uma coordenação fina, muito boa, é um sabonete normal, ó. É mentira. Ela cortou o dedo. Juro pra vocês. Não é palhaçada, não. Ela cortou o dedo hoje cedo. Tadinha da Bárbara. Aqui foi a minha tentativa. É. Frustrada. Ó. Tá mostrando aqui? Essa foi a minha tentativa frustrada de fazer um quadradinho bonito, né? Eu perfebi. Bem frustrada, né? Sou bem jeitosa, né? Mas... É, a gente tem que tentar. Essa foi a minha. Agora, quer ver como a Bárbara é jeitosa? A Bárbara conseguiu, ó. Tô lindo. Certo? Tão vendo aí os quadradinhos, ó? Tem o outro aqui, que é o glicerinado também, ó. Vou falar. Se vai dar certo, eu não sei. Crianças, vocês acham que vai dar certo isso? Ou vocês acham que eu vou cortar o dedo? Dá certo. Vamos fazer um pensamento positivo. Eu acho que vai dar certo. Vibrações, vai. Vibrações positivas pra mim. Vamos vibrar. Vocês não podem fazer isso, tá? Ah. Criança, de jeito nenhum. Isso aqui é um estilete perigoso. Muito. E eu com duas mãos esquerdas. Vou tentar ver se dá aquela mesma sensação do vídeo, gente. Não consegue, né? Ó. Quadradinhos. Tem uns até soltando aqui já, ó. Ai, nunca fiz isso. Ai, que bobeira, né? Ai, eu tô tensa. Com essa música aí que eu vou errar mesmo. Ai, foi gostoso. No finalzinho, foi gostoso. Vem cá, Marques. Vem cá, Marques. Vem olhar de perto. Ó, ó, ó. Agora aqui, esse cantinho. Esse cantinho. Impressionante. Sensacional. Interessante. Eu nunca fiz isso. Como tá sendo a experiência pra você? É mais durinho do que eu imaginei. Eu achei que fosse ser um negócio que deslizasse mais. Que a menina faz lá de um jeito, né, gente? Aqui agora, aqui nesse canto, ó. É, eu corto sabonete, mas em quadros, em cubinhos maiores. É, é mais gostoso ver do que fazer, viu? Fazer esse glicerinado aqui, já que agora eu peguei o jeito. Deve ser mais mole, né? É, com o passar do tempo, você vai se habituando a fazer isso e vai, talvez, tirando um pouco dessa impressão inicial, né? Não dá, ó, tá vendo? Mas é gostosinho de ver, ó. Olha, olha, fininho. Olha, fininho. Ai! Aqui, aqui, aqui. Ó, ó, ó. Fica muito legal. Ó, e acaba tendo uma finalidade terapêutica também, né? Bom, não é? Se você tiver estressado um pouco, é bom você... Se tiver estressado, melhor não dar um estilete no meu. É, com um estilete no meu, não pode ser complicado, né? Vai saber o que você vai fazer com isso, mas com um sabonete, ó, menina. Olha como ficou. Interessante. Obrigada, Marcos. Agora eu vou começar a fazer o nosso artesanato aqui. Chega de baboseira, né? Já tiramos a prova do sabonete aqui. Exatamente. E pra ver se funcionava, aí eu vi que mais ou menos, mais ou menos. Cê, você veio fazer um negócio que funciona, né? É, funciona. As coisas na mão da Celeste funcionam, né? Você vai fazer hoje o quê? Nós vamos fazer um sachê. É, sachê pra deixar suas gavetas perfumadas. Vou deixar vocês à vontade. Obrigada, Marcos. Obrigada. Pode sentar aí pra você aprender a fazer um sachêzinho com a gente. Vamos ver primeiro a lista de materiais. Vamos lá. Você vai precisar pra fazer esse sachê bonitinho aí, ó. Nós vamos usar. Você vai precisar de um saco plástico. Sim, aqui, ó. Daqui a pouco eu vou te mostrar tudo. Vai precisar de dois litros de vermiculita. Daqui a pouco eu vou te falar o que é esse palavrão. 100ml de essência. 100ml de álcool de cereais. E o material de apoio é um medidor, um bastão e uma tesoura. Tira uma foto aí da TV. Eu vou esperar você tirar. Tirou aí? Você vai fazer e vai deixar sua casa toda perfumadinha, tá? Vamos mostrar agora aqui? O saquinho plástico é um saquinho comum? Isso. O saquinho comum porque fica mais fácil de inserir a essência na vermiculita. Entendi. Então pra você não manusear num pote, você coloca aqui dentro. Manuseei. Essa é a vermiculita. Isso. Os artesãos já as conhecem, né? A vermiculita é utilizada muito na agricultura e ela tem a finalidade de absorver água. Então no sachê ela funciona muito bem. Tem gente que faz sachê com sagu, mas a durabilidade da vermiculita é muito maior e o preço dela é bem excessivo. E você sabe por que chama vermiculita? Então, quando ela é aquecida, no processo onde ela é feita, ela é aquecida, ela faz um movimento parecendo um verme. E aí deram o nome de vermiculita. Alguns chamam ela de verminha. Celeste, eu quero um sachê de verminha. Que beleza, né, gente? Mas não é não, viu? Não, não é verminha. É só o nome, tá? Dona Maria. Olha ela aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Sabe o que é que lembra? Areia de gato. Exato, lembra. Mas não é. Mas também não é, tá, gente? Não vai dar pro seu gato. Ela tem um brilhinho. É, ela é bonitinha. Isso aqui a gente acha fácil. Acha. Acha fácil, baratinho. Em casas que vendem matéria-prima pra confecção de produtos, né, essências, a gente encontra e também em casas de agricultura. Perfeito. Quem não tiver um medidor, como é que a gente pode fazer pra fazer mais em casa? Pra pessoa que não é profissional, esse daqui é um medidorzinho e esse daqui é um ponta-gota, é isso? É, esse aqui é uma pipeta. Tá. Pra facilitar, porque aqui eu vou ensinar a fazer um sachê. Então a gente vai usar uma quantidade menor de essência, então ela ajuda porque aqui eu tenho até 3 ml, né? Entendi. Isso aqui também é baratinho, gente, vale a pena você comprar e ter em casa, porque dá pra usar pra bastante coisa. É, e um saco desse aqui, nós temos 3 litros. Eu consigo fazer 60 sachês. Então, assim, tem muita gente que faz pra vender e tem um retorno bem interessante. Muito bom. Porque o custo pra fazer é bem baixo. É, porque você compra bastante, né? E vem bastante, vamos começar então nesse bloco aqui? É, nós vamos usar, bom, ali o álcool de cereais, esse aqui, eu trouxe duas essências. Tá. Vamos ver o que você gosta mais. O que é essa aqui? Essa é a candy. Boa. E essa é a cascas e folhas, é mais amadeirada. Ah, e essa aqui? Tinha certeza que ela ia gostar mais dela. Esse aqui é bom também. Mas... Aqui no sachê, eu misturei as duas. Hum, mas pode ser. A gente pode fazer umas alquimias, assim como as crianças fazem ali no slime, a gente faz umas alquimias por exemplo. A gente também gosta de brincar. Então, eu vou ensinar vocês. Ah, e nós precisamos de um tecido. Quer fazer comigo? Quer. Vou postar um pra você. Aqui, ó. Tirar as coisinhas pra frente pra todo mundo ver. Eu vou colocar o álcool de volta. Mas você compara o meu com o dela no fim do programa, pra você ter uma ideia. Eu vou colocar o álcool aqui de volta pra gente fazer junto. Então, você precisa de um tecido, pode ser algodão, de 20 por 20 mais ou menos. Não precisa cortar. Você viu que o meu não tá certinho? Sim, sim. Eu fiz meio de propósito, pro pessoal ver que não precisa ter precisão. Tá. Porque a hora que a gente der esse formato, ó, ele não vai aparecer. Ele fica mais rústico, né? E assim, assim é o jeito mais simples pra fazer. Mas se você quiser colocar uma renda, fazer um saquinho costurado, aí você usa a criatividade em casa. Tá bom. Você vai usar o cordãozinho depois pra amarrar. Isso aqui. Isso. E o legal é que é tudo baratinho, né, gente? Muito. Muita gente manda mensagem, Celeste, pra mim, pedindo emprego. Pedindo... Ontem me mandaram até pra pagar as dívidas. Mira, paga minhas dívidas. Então, quer dizer, a gente sabe que tem muita gente desempregada, né? Sim, sim. Que o negócio não tá bom. Mas a gente dar essas ideias aqui já é o jeito que a gente tem pra ajudar você aí de casa. Porque é tudo coisa barata que você pode fazer e vender. O pessoal compra, né, Celeste? Sim, muito. E hoje eu ofereço curso duas vezes por mês, gratuito. Aí! Então, de aromatizadores, de sabonetes, porque se torna, às vezes, começa como um complemento e depois se torna a renda principal. A renda principal. Se Deus quiser. Isso aí. Então, aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar 50 ml. Pra esse quadradinho de pano, nós vamos usar 50 ml de vermiculite. Aí, nós vamos colocar essa vermiculite dentro do saquinho. Fica mais fácil de manusear. Aí, nós vamos colocar... Limpinha, Celeste. Eu vou sozinha de mexer. Nós vamos colocar... Vamos pegar a pipeta, ó. 2 ml e meio. Olha que pouquinho. Nossa, por isso que rende. Por isso que rende. Porque ela é essência, ela é concentrada, gente. Um pouquinho só já dá. 2 ml. Em casa, você pode até misturar a essência com o álcool separado, ó. Aqui. E aí, vem com o álcool. Aí. Tá. Vamos terminar depois do próximo bloco, Celeste? Eu vou acabar de pôr aqui, ó. Vou acabar de colocar aqui, a gente vai pro intervalo rapidinho e volta já já, tá bom? Até mais. Gente, vamos terminar nosso artesanato? A gente tá fazendo hoje um sachê pra você colocar no seu guarda-roupa aí, pra deixar tudo cheirosinho. O Marcos já tá ali brincando com as crianças. Enquanto isso, a gente termina aqui, né, Celeste? Exatamente. Se você perdeu alguma coisa, depois você vai no nosso portal, tá tudo explicadinho lá. Ó, eu já adiantei o meu. Adiantei. Mas aqui, ó. A gente mistura. Esse era aquele meu. Tá. Mistura aqui. Misturou. Aí, fecha o saquinho, deixa 24 horas no armário escuro, porque aí ela vai secar e vai estar pronta pra você colocar no tecido. Então já faz aquele monte, deixa o montão lá. Pode pôr no número da roupa, né? Pode. E aí? Aí despeja, igual eu fiz. Bem no meio, né? Isso. Ok. Aí nós vamos fazer assim, ó. Ponta com ponta. Ai, será que o meu parece que tem mais? Não? Ponta com ponta. Faz uma trouxinha, tá vendo? Uhum. Assim. Aí você vem aqui, ó. Segura com a mão. E ajeita ela. Aperta bem e vai ajeitando. Ah, acho que peguei aqui. Chegou? Uhum. Aí você vem com um cordãozinho, uma fita, o que você achar mais legal e vai passar aqui por trás, ó. Primeiro não ficou muito redondo. Depois você pode, é, você tem que apertar bem. Ó, apoia ele bem na sua mão, te dá esse apoio aqui, ó, tá vendo? Ah, aqui, ó. Pronto. Aí você segura e aí você dá. Aí, aqui eu falo que artesã a gente aprende a fazer as coisas sozinho, né? Ai, meu Deus. Sozinho tudo bem, mas sozinho é ao vivo. Ó, aqui você vai dar uma voltinha e puxa. Quer que eu te ajude? Vê se já deu, ó, uma voltinha. E agora eu vou dar um nó, tá? Tá. Não posso falar o que o meu ficou parecendo. Horário não permite. Aí você pode dar um nó pra não correr o risco de soltar. Não, ele deu, ficou bonitinho. O meu ficou pendurado. Ó, aí você dá um laço. Corta o excesso. Lacinho. Laço eu sei dar. Minha mãe me ensinou tudo de boa. Aí você pode dar uma ajeitada se não tiver. Olha o meu laço. Olha o meu laço. Gente, eu sei dar um laço, gente. Espera aí, deixa eu olhar o seu. Isso porque é só um laço. É, ele é um laço rústico, vai. É, vamos te mostrar. É um laço brilho rústico. Ai, meu Deus do céu. E aí, se não tiver ficado redondinho, aqui dá pra ajeitar, ó. Aí você puxa os excessos, arruma bonitinho. É, precisa arrumar mesmo. E aí, gente, tá pronta. Ó. Ah, não ficou tão feio. Não, não ficou não. Valeu. Parece uma petequinha, né? Se eu fiz, se eu fiz, você vai fazer também. Pode ter certeza que você vai tirar de jeito. E olha, gente, dura. Vai fazendo, vai fazendo, vai pegando jeito, né? Sim, vai melhorando. E dura uns 3, 4 meses na gaveta. Agora eu vou te mostrar esse outro aqui, ó. Se você é das minhas, você faz o seguinte. Primeiro você brinca com o sabonete e depois você vai fazer esse sachê aqui, ó. Que é muito gostosinho também, tá? A gente vai te ensinar agora. Dá uma olhada. Chegou a hora de deixar o guarda-roupa bem cheiroso. É muito fácil. Você vai precisar de um sabonete em barra, um ralador e saquinhos de organza. Vamos ao passo a passo. Rale o sabonete em um recipiente e, em seguida, coloque o conteúdo dentro do saquinho. Amarre e pronto. Fácil, fácil, né? Fácil, fácil, molezinha, não é? Vamos para um rápido intervalo. A gente volta já já com o Mundo Pets. Aí você acompanha com a gente, tá bom? Obrigada.